Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Tutorial Master, Bruno Alecrim falando. E nesse tutorial de Photoshop, você vai aprender o efeito dupla exposição, que é esse aí que tá na tela. Muito pedido. E legal também é que o método que eu vou apresentar pra você, ele é o mais simples que eu conheço e o resultado fica muito bacana. E isso é legal até pra você que não tem muita experiência no programa. Não se assuste, você vai conseguir fazer moleza. Principalmente pelo seguinte motivo. Inclusive, eu vou disponibilizar pra facilitar a sua vida, cara. Olha só que bacana. Vou disponibilizar já a imagem aqui do cara. Vou disponibilizar a imagem da cidade, que é o que a gente vai utilizar. Inclusive, já vou trazer essa imagem pra cá. Ela já está recortada. Uma coisa interessante é o seguinte, porque se você, logicamente, você quer aprender a fazer um efeito pra você fazer nas suas imagens, mas é interessante você validar o seu conhecimento primeiro utilizando as mesmas imagens que a gente tá fazendo. É uma sugestão, cara. Porque se você pegar uma outra imagem e você tentar o mesmo método, às vezes você não consegue e não sabe ao certo se você que não conseguiu porque não fez corretamente ou se a imagem que você escolheu não está apropriada. Então, uma maneira de você validar é você seguir com as mesmas imagens. E pra você fazer o download, eu vou disponibilizar já esse arquivo Photoshop, cara. Bem bacana. Digo assim, já recortado, né? Repara que a imagem já tá recortada, o que vai te poupar um tempão. Aí o que você vai fazer? Vai procurar no descritivo do vídeo, link pra download, lá no site Tutorial Master. É totalmente gratuito. Você precisa apenas se cadastrar. Clica lá no link, se cadastra, volta, pega o arquivo e vamos ao que interessa. Beleza? Como você pode perceber, existem apenas duas imagens necessárias pra fazer esse efeito. E a gente vai fazer agora. Então já temos a imagem aqui. Eu vou trazer essa aqui, a camada, pra cá, pra poder visualizar melhor. Essa ali é aqui, pronta. Eu vou jogar fora que eu não preciso dela nesse momento. Inclusive, vou salvar esse arquivo, que é o arquivo que eu vou disponibilizar pra você. Já tá salvo. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Cara, bem simples. Olha só. Vou pegar aqui a imagem dos prédios e vou basicamente trazer ela pra cá. Repara que ela tá menor do que normalmente... O que você tá fazendo aí, Wolverine? Deixa eu diminuir aqui esse cara aqui, porque não é pra agora essa parada. Pronto, volta pra cá. Então, vou pegar a imagem do prédio aqui e vou simplesmente CTRL T, né? CTRL T, transformação, e vou rotacionar 90 graus. Beleza. E vou posicionar aqui aonde eu quero. Detalhe importante, cara. Essa imagem que eu utilizei aqui, ela não está com um tamanho tão grande. Então eu vou aumentar aqui de uma maneira significativa. E lógico que quando for aumentar em mais, você tem que ter critério pra você não aumentar demais e não perder qualidade. Beleza. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui onde eu quero, certo? E pra completar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esticar um pouco mais, porque eu quero que esses prédios fiquem mais, digamos assim, evidentes. Digamos assim, né? Então eu vou aumentar, vou esticar um pouquinho mesmo. Na munheca mesmo. Vou apertar OK. Beleza. E agora eu estou já com o prédio aqui, os prédios aqui inclinados. Eu vou simplesmente apertar aqui, você aqui, ó, nesse íconezinho. E vou diminuir aqui a saturação, no caso, tirar a saturação. Matiz Saturação ou Heal Saturation, se o seu Photoshop for em inglês. Vou trazer pra cá e vamos tirar a saturação desse cara. Então tá lá, basicamente, assim. Agora eu vou, nessa mesma camada, vou criar uma máscara, clicando aqui, abrir uma máscara. Vou selecionar a ferramenta de degradê, cadê você? Tecla de atalho G, apareceu. E vou fazer um degradê aqui, ó, pra simplesmente ocultar essa parte aqui, ó. Beleza? É pra fazer uma máscara sutil, uma transição sutil de uma imagem pra outra. Show. Vou clicar na imagem de baixo e vou habilitar uma máscara nela também. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a ferramenta de degradê e vou fazer daqui pra cá, ó. Ou seja, deixa eu tirar o que você vê, ó. Então tá aqui, ó, mais ou menos aqui, assim, ó, onde tá a orelha do cara aqui, mais ou menos aqui. Então eu vou fazer um degradê, ó. Repara que eu tô na cabeça aqui do modelo, vou selecionar aqui a máscara e vou fazer um degradê, mais ou menos aqui, daqui pra cá, assim, ó. Pra fazer uma máscara aqui também, ó. Você pode fazer com o pincel, tá, cara? Você pode simplesmente pegar o pincel e fazer essa máscara, sem nenhum problema. Inclusive, normalmente eu faço assim, eu pego aqui, depois eu pego o pincel, tecla de atalho B, né? Sempre lembrando que eu tô clicando na máscara aqui, ó, a máscara que tá ativa. A diferença de tá o ícone ativo da layer e a máscara ativa. Então a máscara ativa e vou apagar aqui um pouco a luz aqui da orelha e vou diminuir um pouco aqui a opacidade aqui, deixar um pouco mais claro aqui nesse meio. Que o teste que eu fiz ficou interessante. Vou experimentar tirar um pouco a opacidade aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na camada dos prédios e vou fazer um refinamento, assim, digamos que, ocultando um pouco uma área, diminuindo a opacidade um pouco, justamente com a ferramenta pincel, pintando a máscara e regulando o tamanho do pincel e a opacidade dele. Então eu vou botar uma opacidade bem pequenininha, tipo 20%, e vou experimentar essas partes meio escuras. Você tá vendo meio escuro do prédio aqui? Vou diminuir um pouquinho. Vou botar 10% pra ficar bem sutil e vou clarear um pouquinho, assim, ó, bem aqui na parte do rosto dele, dando a ideia, mais ou menos assim, do rosto dele, só pra você entender o que eu quero dizer, vou pegar aqui uma cor aqui, ó, pintar aqui. É como se o rosto dele tem esse tom, né? Cadê? Vou trazer pra cá. Ó, o rosto dele tem esse tom aqui, ó, esse bem cinza. Eu quero que esse bem cinza, ele entre aqui, assim, ó, dando a ideia que o rosto dele tá esticando junto com os prédios. Então eu vou, essa parte aqui escura, essa parte escura, no meu caso aqui, né, tava criando um corte muito abrupto aqui. Então eu simplesmente vou pegar aqui, novamente, os prédios, vou pegar a ferramenta pincel, vou aumentar um pouquinho, bem assim, mais ou menos nessa espessura, e vou botar a opacidade bem clarinha, 10%. Repara aqui, tá 10%. E vou apagar só um pouquinho, assim, ó, só pra criar essa sensação de continuidade aqui, tá vendo? Que fica mais interessante, ou seja, cria uma integração maior entre a imagem e o rosto do cara e os prédios, basicamente. Então repara aqui, por exemplo, ó, essas linhas aqui horizontais, aqui, verticais, no caso, elas que criam, digamos assim, uma interrupção entre uma imagem e a outra. Eu quero justamente o oposto, eu quero mesclar uma imagem com a outra. E é justamente por isso que eu tô fazendo essas pequenas intervenções, apagar sutilmente aqui, ó, pra diminuir um pouco esse, esse, digamos que, esse corte mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então eu tô pintando aqui com a máscara, sempre com a máscara aqui, pintando o prédio, ó, desde o primeiro momento fazendo isso. E vou ocultar um pouco aqui assim, ó, mais ou menos aqui assim. Mesma coisa, a continuidade do rosto aqui assim, ó. Bem sutil, uma coisa bem sutil, tá vendo? Deixa aqui, acho que tá muito forte aqui. Vou voltar aqui o esquema aqui, diminuir um pouco aqui, retroceder, basicamente, tá? Vou diminuir um pouquinho. Então repara que eu tô fazendo, basicamente, uns ajustes, certo? Bem sutis, o pincel sempre com opacidade clara e você pode regular, logicamente, essa opacidade. Então repara que eu tô fazendo um ajuste bem suave aqui. Vou tirar um pouco aqui embaixo aqui, vou aumentar a opacidade pra 50%. Vou aumentar um pouco o tamanho do pincel, que eu acho que... Ah, vou tirar aqui assim. E vou aumentar um pouco aqui, abaixar a opacidade bem clarinha, pra deixar essa parte toda mais suave, criar uma mesclagem mais delicada aqui embaixo, deixar ela mais evidente na parte de cima. Deixa eu ver como é que tá ficando. Acho que tá ficando bem interessante. Acho que aqui ficou muito clarinho, no caso aqui. Vou inverter aqui novamente e vou reestabelecer um pouco aqui a história. Só essa parte aqui que eu quero tirar aqui pra deixar mais limpo aqui. Beleza. Então, basicamente, se você olhar, o resultado tá praticamente pronto, cara. É bem interessante. Agora, o que a gente pode fazer nesse momento pra atingir melhores resultados ainda? Então, basicamente, existem duas coisas que eu vou sugerir pra você. Aliás, existem várias coisas que a gente pode fazer, mas duas que certamente vai trazer mais vivacidade e contraste pra essa imagem. E eu vou mostrar pra você agora. Eu quero só fazer um comentário. Cara, os nossos vídeos estão contribuindo. Se esse vídeo estiver te ajudando de alguma maneira, os nossos vídeos, dê essa contribuição também, a sua retribuição, que é a sua curtida. A gente só pede porque é critério de qualidade pro Google, a gente fala toda vez, mas é importante mesmo. Então, muito obrigado pela sua retribuição. Clique. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, cara? Basicamente, a gente tem um prédio e a gente tem aqui o cara. Então, eu vou, basicamente, ajustar o contraste, brilho e contraste, e vou ajustar o nível de nitidez. Isso vai trazer bastante emoção e dramaticidade pra essa imagem. Então, eu vou primeiro pegar aqui a imagem desse prédio aqui, vou duplicar ela. Tipo assim, experimentação. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, sobrepor. Quando você duplica uma camada, olha o que eu fiz. Eu dupliquei essa camada dos prédios. E você pode escolher um outro modo de mesclagem e você vai ter resultados interessantes, que podem ficar bons ou não. Então, por exemplo, repara como que a sobreposição de cores ficou bem claro, digamos assim. Já teve outro aqui, ficou bem escuro, que eu achei até interessante. Esse aqui, se eu não me engano. Ó, esse aqui, ó. Eu achei que ficou interessante. Aí, o que eu vou fazer aqui também? Vou selecionar aqui a camada, em vez de selecionar a máscara, vou selecionar a camada. Eu venho aqui em filtro. Cadê nitidez? Cadê? Tornar nítido. Máscara de nitidez. E vou aumentar sutilmente, não tanto. Ó, visualização pra você ver o antes e o depois. Aumentei um pouco a nitidez. Beleza. Vou apertar. Agora, vem aqui novamente em... Seleciona aqui novamente esse ícone aqui de ajuste de camada e vem aqui em níveis. Você pode escolher outro método. Eu escolho níveis, porque eu gosto mais de usar ele, pra aumentar o contraste. Então, vocês podem escurecer as partes escuras trazendo pra cá, ó. E clarear as partes claras trazendo pra cá. Então, se você trazer os dois pontos pra cá assim, ó, você já automaticamente aumenta a nitidez, o contraste no caso, né? Vou fazer um ajuste nos meio-tons. Beleza. Eu não vou entrar no método de explicar essa ferramenta, porque já tem um vídeo no nosso canal mostrando como é que funciona. Beleza. Beleza. Eu já fiz isso aqui. Detalhe importante. Repara que quando eu clico nessa camada, ele tá aplicando sobre todas as camadas embaixo. Inclusive no fundo. Eu vou clicar com o Alt aqui pra ele ajustar esse níveis apenas na camada, nessa camada aqui, ó. Deixa eu ver se... O sutil, foi muito sutil a coisa toda, né? Enfim, mas vou deixar assim mesmo. E agora eu vou pegar a mesma coisa aqui com esse cara aqui, que é a foto do rosto dele. Vou duplicar. Vou experimentar aqui, apertar o... Aplicar o filtro também de... Cadê? Filtro. Máscara de nitidez. Ele já aumentou bem a nitidez ali. Vou fazer a mesma coisa aqui com níveis. Vou experimentar aqui a mesma coisa, aumentar um pouco o contraste. Clarear aqui mais. Escurecer um pouco mais. Beleza. Aí eu vou clicar com o Alt pra clipar essa linha de níveis apenas na camada de baixo. Repara que ele tá ajustando apenas na camada de baixo. Aí, por exemplo, eu achei que ficou interessante, mas repara que tem umas áreas que ficou muito escuras. Tá vendo aqui, ó? Meio que detonou demais, né? O que você vai fazer nesse caso? Quando acontecer isso? Você tem duas maneiras de fazer. Ou você vai utilizar a máscara pra atenuar aqui. Uma maneira mais rápida é você permitir abaixar a opacidade da camada mesmo, dessa camada. Ou seja, esse efeito que eu apliquei, eu achei que ficou muito exagerado. O que eu posso fazer? Vou botar aqui 50%, por exemplo. Certo? Então tá o mesmo efeito ali, mais sutil. Beleza? Vou diminuir aqui. E está aí o nosso efeito de dupla exposição. Bem simples, bem tranquilo de atingir. E caso você tenha alguma dúvida, já sabe, você pode perguntar aqui também, que a gente vai auxiliar sem problemas. E lembrando, cara, que cada imagem demanda um tipo de método diferente. Cada tipo de efeito demanda um método diferente. Às vezes a foto está de frente, pode ser que o resultado já não fique tão interessante. Isso depende. Cada imagem é um caso. E se você quiser mostrar pra gente o resultado também, você pode mostrar o link aí, que vai ser bacana compartilhar com a gente. Beleza pura? Então, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se você quiser aprender mais, cara, se inscreva no canal, você vai gostar bastante. Tem muita coisa bacana vindo por aí, computação gráfica, tecnologia e design. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!